...não deixou que fosse Falcão a bater. Não chega Maicon, a bola vai para a Delef, pode ser perigoso, está feito o golo do CSKA de Sof. E a asneira de Maicon a deixar passar a bola, remate de Delef, tinha sido um dos piores em campo na primeira parte. Anima o jogo, anima a noite no Dragão, na perspectiva do CSKA, é claro, está feito o empate no Dragão comum entre o Porto e o CSKA de Sof. E a dar alguma razão aos homens da World Soccer Magazine, que o colocam como um dos maiores talentos, com menos de 20 anos no futebol europeu. Mas, como disseste bem, novamente Maicon entra a dormir para esta segunda parte. É ali uma responsabilidade tripartida, depois também já chega tarde a Futsila, essa particularidade, curiosidade mais até. A Futsila é dos melhores durante o primeiro tempo, contra um dos piores, e Delef acaba por fazer o golo fora da sua posição. Mas, confia.